Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus 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 E essa piqueira vai lá Vai com a missão a piqueira vai lá Já me abordei E essa piqueira vai lá Vai com a missão a piqueira vai lá Onde é? O saranã, o saranã O maracalho, o saranã Sai com a paga, o saranã O saranã breathas C看era vai lá E essa piqueira vai lá C看era vai lá E essa piqueira vai lá Amém. 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 Amém.